Olá meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha aqui no canal. Nesse vídeo, de maneira bem prática, utilizando aqui o meu celular, eu vou te mostrar todo o passo a passo de como eu vou resgatar mais de R$2.000,00 daquilo que eu gastei ao utilizar o meu cartão de crédito. Sim, você sabe que esse é um tema verdadeiro, que é possível fazer isso, mas que infelizmente algumas pessoas têm se aproveitado desse tema pra tentar, quem sabe, ganhar algum dinheiro de vocês, né? Mas aí pra evitar que você caia em situações como essa, eu vou te mostrar todo o passo a passo completo de como você faz pra resgatar valores aí ao utilizar o seu cartão de crédito. E eu vou resgatar aqui com você mais de R$2.000,00, vou te mostrar todo o passo a passo. Aí talvez você pergunte assim, doutor, é possível fazer isso com qualquer cartão? Depende. E por que depende, doutor? Porque depende de como você compra, independente de qual cartão você tenha, pode ser o mais basicão, como por exemplo o Nubank, ou também depende do seu tipo de cartão. Mas lembrando, mesmo que o seu cartão não dê o benefício de você recuperar alguma coisa, ainda assim, se você souber comprar da maneira correta, você consegue recuperar parte daquilo que você aí gasta utilizando os seus cartões de crédito. E isso também eu vou te mostrar aqui, através do celular, de maneira bem prática pra você, ok? Mas antes, uma observação pra você aqui, eu acho que você deve lembrar que eu certa vez disse pra vocês que eu iria oferecer o e-book desse material que eu acompanho as pessoas nas minhas mentorias, chamado Corte as Regras e Estabeleça Princípios. Esse material já está em e-book, você pode adquirir esse material, mas não será só ele. Junto com esse material, você também poderá adquirir outros três e-books. Um e-book sobre inteligência financeira, o que é e como desenvolver, também empreender com pouco dinheiro e também investir com pouco dinheiro. Você vai ter acesso a quatro e-books, o link vai estar na descrição pra você adquirir. E aí, se você desejar fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link vai estar na descrição. Eu também vou deixar esse link lá pra você adquirir esses quatro e-books lá em nosso grupo do Telegram. Além disso, você vai ter também acesso aí a um recurso exclusivo do app Guia do Ex Negativado. Lá, por exemplo, você vai aprender como calcular quanto você pode gastar do seu limite do cartão de crédito. Desejando adquirir, é só clicar no link na descrição abaixo. Mas então vamos lá mostrar pra você como eu irei recuperar na prática mais de R$2.000 aqui através do meu celular. E nesse vídeo também eu vou te mostrar dois novos cartões que chegaram. Que esse aqui, a priori, são os melhores cartões atualmente pra mim. A gente vai abrir aqui e saber que cartão é esse. Então vamos lá, eu quero começar explicando pra você aqui os cartões. Eu quero mostrar primeiro esse cartão aqui, o cartão do Pão de Açúcar. Nesse cartão, o período que eu estive com ele, eu gastei mais de R$15.000. Aí a pergunta que eu lhe faço é, quanto eu vou recuperar daquilo que eu gastei nesse cartão? Absolutamente nada. Eu gastei mais de R$15.000 nele parcelando as minhas compras com fatura de R$2.400, com fatura de R$2.900. E eu infelizmente não vou recuperar nada desse cartão, ok? Mas eu utilizei também esse cartão aqui da Azul, em parceria com a Itaú, ok? Com o Itaú. E eu gastei nele mais de R$5.000. Mas já nesse cartão, eu vou conseguir recuperar alguma coisa daquilo que eu gastei. Então, o que faz com que um cartão desse aqui não me faça recuperar nada e um cartão desse me faça recuperar? Esse é o tipo de benefício que você tem que saber se o seu cartão tem ou não. Mas independente do seu cartão, como esse, por exemplo, que não tem esse tipo de benefício, ainda assim, se você comprar da maneira correta, você vai conseguir recuperar alguma coisa. Calma que eu vou já te explicar o passo a passo como eu fazer isso aqui através do meu celular. Eu só quero te mostrar outros dois cartões. Esse aqui é o do C6B. Nesse cartão, para você ter ideia, já aparece para você na tela, eu tenho aí 6.677 pontos. Que se eu quiser, eu posso trocar por R$186,98. Então, uma forma de você recuperar valores do seu cartão de crédito é saber se o seu cartão pontua. Esse aqui, por exemplo, a cada compra que eu faço no débito ou no crédito vai acumulando pontos. E esses pontos eu posso trocar por produtos ou por dinheiro. Mas eu vou já te mostrar como eu posso recuperar mais de R$2.000 aqui através dos meus cartões de crédito. Já esse cartão aqui não pontua, mas é possível eu ainda assim conseguir, através da compra dele, recuperar alguma coisa. E como é que eu faço isso, doutor? É bem simples. Preste só atenção. Eu vou abrir aqui a tela para você. Eu estou aqui no app da Livelo. Todo mundo pode baixar o aplicativo da Livelo. Não paga nada. Você se cadastra lá e ponto final. Olha quantos pontos eu já tenho na Livelo. Eu tenho 75.410 pontos. 75.410 pontos. E como é que eu acumulo pontos na Livelo, doutor? É bem simples. Em vez de você comprar um produto em um site, por exemplo, vou comprar no site da Casas Bahia. Você entra na Livelo e compra esse produto através da Livelo. É bem simples. Eu vou vir aqui, por exemplo, Casas Bahia. Gane até 7 pontos por real comprando na Casas Bahia. Então, em vez de comprar no site das Casas Bahia, eu vou entrar na Livelo, vou comprar o meu produto e eu vou ganhar 7 pontos a cada real que eu gastei. Mesmo que meu cartão não pontue. Agora, se o meu cartão pontuar, melhor ainda. Eu compro com esse cartão. Eu ganho os pontos da Livelo e eu ganho os pontos também do meu cartão. Fazendo essa gracinha, eu já tenho 75.410 pontos. Mas quando lá no início de janeiro falavam sobre esse assunto, o que o pessoal dizia? Ah, doutor, isso é muito sacrifício para pouca coisa. Gente, entendo uma coisa. Ninguém planta uma semente e espera que amanhã ele vai colher alguma coisa. Se o cara jogou lá semente de manga, por exemplo, ele sabe que aquelas poucas sementes podem dar uma mangueira que vai dar muitos frutos. Mas existe tempo para isso. E muitas vezes eu percebo que as pessoas não querem esperar o tempo. Elas querem logo é colher os frutos, não querem semear. Eu semeei desde janeiro e olha só, eu tenho 75.410 pontos que eu posso fazer, sabe o quê? Pegar esses pontos e trocar na Livelo que vão valer, sabe o quanto? 1.131,15 reais. Mas eu posso pegar esses pontos e transferir para a Latam PES e ganhar, sabe o quanto? Eu fiz uma cotação aqui de quanto eu ganharia se eu transferisse esses mesmos pontos para a Latam PES e vender as minhas milhas e vender as minhas milhas. Eu ganharia 2.062 reais para receber daqui a 90 dias. Ou 1.425 para receber em até um dia útil. Ou em até 30 dias, 1.700 ou em até 60 dias, 2.025. Como eu não tenho interesse de receber esse dia amanhã, não tenho essa necessidade, eu posso receber daqui a 90 dias 2.062 reais. Mas melhor do que isso, eu não vou transferir esses pontos para a Latam PES. Eu vou apenas fazer o quê? Não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Esperar uma bonificação como essa que está aparecendo na sua tela. Transfira seus pontos para Smilers e ganhe até 100% de bônus. Ou seja, os meus 75 pontos podem dobrar e virar 150 mil pontos. E aí, se eu fizer essa transferência para ganhar essa bonificação de 100%, então eu teria 150 mil pontos que, se eu for vender 150 mil pontos da Smilers, eu ganharia 2.700 reais em 90 dias. Ou em 60 dias, 2.600. Ou em 30 dias, 2.500. Ou em até um dia útil, 2.085 reais. Então, você viu como é possível recuperar parte daquilo que eu gasto quando eu utilizo o meu cartão de crédito, mesmo que ele não pontue. Se ele pontuar, melhor ainda. Eu vou acumulando pontos, pontos, pontos. E esses pontos eu posso trocar por dinheiro dentro do próprio aplicativo do banco, ou dentro do aplicativo da Livelo. Ou eu posso trocar também por milhas, transformar-se em milhas. Mas, doutor, como é que eu posso comprar através da Livelo, mesmo que o meu cartão não pontue, para que isso vire pontos? É bem simples. Eu vou entrar aqui para você, por exemplo, vou acessar aqui as Casas Bahia, correto? Que eu disse para você, que está dando 7 pontos para cada real gasto. Então, eu vou procurar aqui um determinado produto que eu quero comprar no site da Casas Bahia, correto? Então, vamos lá. Ir para Casas Bahia. Vou aqui para Casas Bahia. Vou entrar aqui, por exemplo, em Telefonia. E aí, eu vou verificar um produto que eu quero comprar aqui, por exemplo. Ok? Vou clicar aqui no primeiro produto, Smartphone Motorola Moto G31. Ele está custando aqui. Lembrando que eu estou no app da Livelo, e eu fui redirecionado para Casas Bahia. Está custando, vamos lá, cadê o valor dele? R$1.115,00. Ok? Mas, quando eu comprar esse celular por aqui, olha quantos pontos eu vou ganhar. 5.575 pontos. E quando eu comprar, eu vou comprar no meu cartão de crédito, mesmo que ele não pontue, mas eu vou ganhar 5.575 pontos. E esses pontos da Livelo, eu posso trocar por milhas, eu posso vender esses pontos, é só eu ir acumulando. Mas, só vai valer a pena você comprar esse produto aqui, através do aplicativo da Livelo, indo até o site do Casas Bahia, se esse preço for igual, por exemplo, em outro lugar, né? Se você achar ele menor em outro lugar, é claro que não compensa você comprar por aqui, certo? Agora, eu pesquisei o preço desse mesmo celular, através aí do Buscapé. O Buscapé, você sabe, é um site de buscas, né? De produto em si, que mostra em várias lojas. Então, esse mesmo produto, o mais barato que eu encontrei, foi através aí do Mercado Livre, ok? Eu acessei o Buscapé, e depois eu fui redirecionado para o Mercado Livre, que tinha o menor preço, e estava lá R$1.115,00. Então, nesse caso, preste atenção, R$1.115,00 o menor preço, através aqui do Buscapé, pelo Mercado Livre, mas Casas Bahia, eu encontrei ele por quanto? Eu encontrei ele por R$1.115,00, o mesmo preço. Só que se eu comprar lá pelas casas, lá pelo Mercado Livre, eu não vou ganhar nada. Aqui eu ganho 5.575 pontos. E aí, a cada compra que eu fizer, eu vou acumulando pontos, 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 e vou ter isso que você acabou de ver aqui, deixa eu voltar aqui para você, o saldo de 75.410 pontos. Que se eu quiser, posso trocar por milhas, ou posso vender aqui mesmo, no próprio site da Livelo, acumulando pontos. Então, essa é a maneira que você consegue recuperar valores do seu cartão de crédito. Agora, preste sua atenção e faça conta de quanto você gastou no seu cartão de crédito, e quanto você deixou de ganhar, né? Então, você vai verificar se o seu cartão pontua ou não. Se ele não pontuar, é importante que você busque um cartão que pontue, como, por exemplo, o C6 Bank. Se ele não pontuar e você não conseguiu que pontua, esse aqui não paga nada por ele, viu? Nada de anuidade. Aí, você vai comprar como? Não compra mais num site normal. Compra através, por exemplo, da Livelo. Você não paga nada por isso. Mas hoje, eu gosto mais de utilizar aqui o cartão da XP. Por quê? Porque hoje esse cartão está me dando 2% de cashback em todas as compras que eu fizer. E aí, para encerrar o meu vídeo, mostrar qual o cartão que chegou para mim, né? Deixa eu abrir aqui rapidamente para você e mostrar quais foram os cartões que chegaram, né? Eu já falei para você que o da XP é excelente, né? E eu pedi um para a minha esposa. Chegou um adicional para minha esposa. Eu não pago nada pelo adicional. E também chegou um outro da XP adicional também para o meu irmão. Então, os dois vão ter também o cartão de crédito que está dando cashback de 2%. Além de salas VIP gratuitas. Acesso aí, dependendo do seu cartão, de 2 ou 4 salas VIP por ano. Então, eu tenho 2 acessos à sala VIP por ano. Eles 2, eles 2. Ou, dependendo do cartão, 4 acessos à sala VIP. 4 acessos à sala VIP. 4 acessos à sala VIP. 16 acessos. 16? 12. 12 acessos no total. Então, se você souber ter inteligência financeira, você vai sim saber recuperar valores aí do seu cartão de crédito. Que, na verdade, é trocar por milhas ou fazer a troca dos seus pontos por dinheiro. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe ele ao máximo. Um grande abraço para o Equilíbrio e até o próximo vídeo.